Programa Boca do Povo Oferecimento Rondoncap Nesse domingo tem um crossbox no valor de 50 mil reais Cláudio Moraes é a boca do povo É do povo, é do povo Programa Boca do Povo Programa Boca do Povo Começando mais um programa Boca do Povo Nesta sexta-feira, que bom saber Que esse encontro é marcado, eu e você no SBT A partir de agora com as informações de Giparaná E é claro, para você que está ligado em Giparaná, Rondônia E é claro, em todo o Brasil, através do nosso canal no YouTube Você, através do canal do YouTube, acompanha 7 dias por semana, 24 horas por dia Porque está postado lá E é um dos únicos programas colocando na íntegra A programação na internet Que bom você que está nos bairros de Giparaná nos acompanhando A partir de agora, você sabe que você pode participar do nosso Boca do Povo Mandando a sua mensagem, dando o seu alô, mandando o seu recado Interagindo com a gente Porque é o programa que é a Boca do Povo aqui no SBT Vamos começando com a nossa frase do dia Esta frase que sempre fala com muita gente Vamos com a frase de hoje Esta frase diz o seguinte É frase de superação Enquanto muitos se julgam jovens demais Ou velhos demais Para realizar um sonho Outros o realizam Porque não há idade para vencer Não há idade, na verdade Para você ser feliz Eu costumo dizer Que os sonhos, eles não têm idade Nós é que fazemos Esses sonhos E Deus é que realiza cada um deles A pessoa que não sonha É a pessoa que não tem perspectivas na vida E às vezes tem jovens Que não estão sonhando Que não almejam Que não realizam nada E há pessoas que chegaram Numa certa idade Que nunca realizaram nada Porque nunca ousaram sonhar Por isso que jovem ou velhos Idade não é limite para sonhar Porque quando você desenvolve um sonho Deus dá capacidade para você realizar Pense nisso Hoje é o dia para você pensar Meditar E colocar em prática Tudo aquilo que você almeja E com a ajuda de Deus Vamos conseguir alcançar É com este pensamento positivo Que nós começamos o nosso programa Boca do Povo de hoje Mandando um abraço especial a todos Que estão Já estão ligando Está vendo aí? Já estão ligando Estão participando do nosso programa Boca do Povo Muito obrigado a você que liga A você que participa A você que está aí Sempre antenado com a gente Dando o seu recado Porque este é o programa De denúncia Programa que é de informação Mas que nós usamos A comunidade Para nos dar a informação Muito obrigado a todos Que estão participando Do nosso programa Boca do Povo Em todos os bairros De Jiparaná Muito obrigado pela audiência De todos vocês Acompanhando em qualquer ponto Da cidade Muito obrigado pelo carinho Olha, você que está acompanhando Sabe que aqui em Jiparaná O nosso programa Boca do Povo Tem alcançado todos os bairros Toda a comunidade jiparanaense Que está participando Muito obrigado pelo carinho Da audiência A você De todas as localidades Aqui Você também da área rural Muito obrigado pelo carinho Olha, no programa de hoje Prefeitura realiza Bloqueteamento Da Avenida 2 de Abril Com a Monte Castelo Está aí as imagens Desse bloqueteamento Que está sendo realizado Pela Prefeitura E nós aqui Costumamos cobrar Sempre estamos cobrando A Prefeitura Muitas vezes Cobramos Mas também temos Que na verdade Falar Quando está acontecendo Alguma coisa Por parte da Prefeitura Não é só cobrar Aqui também nós temos que Mostrar Quando está sendo feito Esse trabalho Então está aí Esse trabalho da Prefeitura Que nós estamos mostrando E você que está Acompanhando o programa Também pode reclamar Aqui no programa Boca do Povo Funciona assim As pessoas reclamam Elas denunciam Mas também Quando a Prefeitura faz Nós também estamos mostrando Então hoje tem Esse bloqueteamento aí No programa de hoje também Vamos falar Dos semáforos Que vão ser Instalados Já tem aí as hastes Colocadas em vários pontos De Paraná O Anderson Gonçalves Foi ouvir aí O Walter Leitão Ouviu também Alguns condutores A respeito desses semáforos Que ainda não estão funcionando Mas que nos próximos dias Já estarão instalados Muitos já estão reclamando Que vai parar o trânsito Que vai ter muito semáforo Olha Melhor parar o trânsito Do que ter acidente demais Com mortos É a minha opinião Às vezes é melhor Estar um pouco mais lento Porque Para que existe sinalização? É para poder disciplinar O motorista Se você está Andando em alta velocidade Principalmente na Maringá Na Curitiba Agora você vai ter que Dar uma freada Vai ter que acalmar Um pouco mais Porque alta velocidade É sinal De problema Lá na frente E tem gente Que não respeita O perímetro urbano Tem placas aí De 60 km por hora 40 km por hora E a pessoa coloca 80, 100, 120 Não é pista de corrida Meu amigo As ruas de Jiparaná São vias públicas Que precisam ter limite De velocidade Vai ter essa matéria No programa de hoje Também Dona de casa Reclama que não consegue Encaminhamento Para tratamento de saúde Fora do domicílio Ela já procurou Já diz que procurou Ação social Procurou o TFD Na Secretaria de Saúde Nós ouvimos E vamos também Buscar a solução Para essa senhora Nós vamos ter que buscar Hoje Vamos mostrar No programa de segunda-feira Uma possível solução Para o problema Dessa senhora Vou falar agora Para você da FAEL É a faculdade EAD Que traz qualidade No ensino E também Aquela situação De que você Vai economizar No transporte Roupa Você vai fazer No conforto Da sua casa Na internet Com a qualidade Da FAEL E os preços Gente São os melhores Você vai ter aí O seu curso superior Ou o seu curso Profissionalizante No conforto Da sua casa Economizando E é claro Na garantia Da maior faculdade EAD do Brasil Que é AFAEL Que tem um polo Aqui em Giparaná Ali na rua Manuel Franco Acompanhe o VT AFAEL é uma faculdade Completa para você Sabe por quê? É a maior faculdade EAD do Brasil Já formou mais de 150 mil alunos Nos últimos 15 anos Oferece cursos De graduação Pós-graduação E profissionalizantes Faça graduação Na FAEL Mensalidades a partir De 229 reais Não perca tempo Inscreva-se já No vestibular Acesse agora FAEL.edu.br E escolha o curso Que mais combina Com você Ou ligue 34230723 É o inovador Método De ensino Que a FAEL A maior faculdade EAD do Brasil Oferece para você Promovendo a sua capacitação E é claro A oportunidade Para você ter A sua formação Com a FAEL 34230723 Rua Manuel Franco 338 Com a flexibilidade De horários Garantindo o aprendizado Com aulas dinâmicas E evitando Deslocamentos Desnecessários E gastos Com alimentação E hospedagem Tudo isso É a vantagem De você fazer EAD Com a FAEL A maior faculdade EAD Do Brasil Abraço especial Para o Ramson Obrigado Ramson Acompanhando a gente Lá no bairro Casa Preta Também o pessoal Lá do Anel Viário Muito obrigado Do setor Chacareiro Lá está a dona Tereza Juntamente com o seu Valmir Muito obrigado A toda a família Acompanhando o nosso programa O programa Boca no Povo E a caixa premiada A caixa premiada Que hoje está dando 300 reais Olha aqui Quantas pessoas Estão arriscando a sorte Olha Estão dando opinião É muita gente Muita gente dando opinião E dizendo o que tem Nessa caixa Aqui olha A caixa da Crede Fácil Serviços Financeiros Acumulou E pode chegar A 1.200 reais Porque dinheiro Fácil Fácil É na Crede Fácil Lá você vai ter Uma equipe completa Para lhe atender Na rua Marechal Rondon Frente a Caixa Econômica Federal Na Marechal Rondon Frente a Caixa Econômica Tem a Crede Fácil Lá tem uma equipe Completa Que vai lhe orientar Não tem consulta A SPC Serasa Não tem burocracia É crédito facilitado É na Crede Fácil Você liga E você tem aí Todas as orientações Com as bandeiras Que a Crede Fácil tem Na BMG Enfim Lá você vai ter realmente Qualidade do seu empréstimo E transparência E segurança Crede Fácil Patrocinando a Caixa Premiada São 12 letras em cima São 19 letras embaixo São duas palavras Que tem a ver com saúde Já revelei a letra A Hoje eu vou revelar Mais uma letra Mas não vai ser agora Fica atento no programa Daqui a pouco Eu revelo mais uma letra Que quem sabe Vai matar a charada Hein? Olha É a Caixa Premiada Do programa Boca do Povo Que tem um oferecimento especial Da Crede Fácil Serviços Financeiros Na Marechal Rondon Frente a Caixa Econômica Federal No centro de Jiparaná Crede Fácil E a Caixa Premiada Do programa Boca do Povo Olha Quem está ligado com a gente Também É o O Johnny Muito obrigado Johnny Juntamente aí Com o seu pai O Everaldo Alô Seu Everaldo Grande abraço Ligado com a gente aí No bairro JK Muito obrigado ao pessoal Do bairro JK Que estão antenados com a gente Sempre estão participando Do nosso programa Pessoal do bairro JK Ligados com a gente A você de lanchonetes A você de padarias As panificadoras também Estão antenadas com a gente Muito obrigado a todos aí Que logo pela manhã Ligam no SBT Canal 13 E acompanham o programa Boca do Povo Agora você precisou de água e gás? Já sabe Liga na Qualigás 3423-3333 E 333-34 E os celulares Que estão aí na tela Para você ligar Ligou? Chegou Gente É na hora Experimenta lá Liga na Qualigás agora Fala com a equipe E eles entregam no seu endereço Em qualquer parte de Jiparaná Porque a Qualigás é assim Rapidez na entrega Qualidade no atendimento E o melhor preço de Jiparaná Pensou em água e gás? Pensou na Qualigás? Ligou? Chegou 3423-3333 Ou 3423-3334 Só na Qualigás Você tem a certeza Do conforto e qualidade Forgás Na compra de qualquer Recarga Você ganha na hora Duas peças de jogo De mesa Qualigás Água e gás Rapidinho No seu endereço Ligou? Chegou Qualigás Rua Mato Grosso 2639 Bairro Dom Bosco Qualigás Ligou? Chegou É só você discar 3423-3333 E 3334 E os celulares aí também Você liga É na hora que eles entregam No seu endereço O gás É a Qualidade Forgás E água de qualidade De primeira Para você Para você Com a equipe Da Qualigás Ah, estão cantando Eu gosto dessa musiquinha aí Canta Canta Vai, canta os dois Vai Pedro e Tiago João no barquinho Pedro e Tiago João no barquinho João no mar da galiléia E canta sim, senhoria Cantado é bonito sim Sério, senhoria? Chorado não Você está dizendo que eu chorei, senhoria Meu Deus, o Claudio Moraes até estava parabenizando nós Que nós dois formamos uma grupa Sério, senhoria? De falar em gostar Todo mundo gosta De... Tira férias É ou não, senhoria? Eu não sei nem o que é Aqui um dia nós tiramos férias, senhoria Sério? Sério, daqui um dia nós tiramos Eu te contava futuramente Férias permanente? É Ai, 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 caramba Vai, só nós dois Nós deixamos o Claudio por aí Meu Deus Isso, senhoria Ó Férias é gostoso Mas quando é interrompido Férias A mulher fica brava, senhoria Fica brava? Fica brava Sabe por que eu falo experiência própria, senhoria? Depois eu quero falar para onde eu quero ir Eu quero ir para a China Você está aprendendo a falar chinês? Sério? Então fale uma palavra chinês Não, por exemplo Quando o chinês corta o dedo Como é que ele fala? Qual que é o nome dele? Chinês de dedo cortado Não Chai Chang Já estou aprendendo Vai, continua Para a China Ai, senhoria Você é muito gaiado, senhoria Ó Não é bom interromper, senhoria As férias de uma pessoa Principalmente de uma mulher Por quê? Porque eu interrompi da minha mulher, senhoria Meu Deus Sério Eu interrompi um tempo atrás aí Você cortou a caixa de manibus? Eu cortei Eu interrompi as férias dela Nós estávamos para onde? Para onde? Nós estávamos lá para o Afeganistão Você está doido? Meu Deus Isso é radical Eu fui fazer o povo rir lá, senhoria Porque o povo fica matando muita gente Jogando bomba Eu fui fazer o povo rir Você está doido? Porque rir é bom para a saúde, senhoria Claro que é bom É, fica mais bonito que nem eu Assim, ó Meu Deus Aí, senhoria Da fé que não ataca com a dor de dente em mim Ai, 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 ai Está doendo, está doendo Nossa, achei que você já estava falando árabe Não, senhoria Com a dor de dente Está doido? Aí minha mulher, o que foi? Eu falei Está doendo meu dente Está doendo meu dente Então vamos para o Brasil agora Aí pegamos um avião Acho que é avião doido Já chegamos no Brasil Aí de novo Nem deu para me acompanhar É rápido demais, senhoria Está doido? Chegamos no Brasil E aí? Chegamos no Brasil Aí minha mulher foi diretamente, senhoria Foi diretamente No dentista No dentista? Foi Aí chegou lá no dentista Errar comigo Me arrastando pelo bracinho Aí falou para a secretária Dentista, aí Ela falou Tá, sim, senhora Muito bom dia, tudo bem? Ela falou Bom dia, tudo bem Mas não tenho tempo para falar isso não Ó, fala para o dentista Que eu ia falar com ele agora É o dentista É o doutor Josicrem? É, o doutor Josicrem Aí vamos entrar lá Aí entramos lá No consultório do doutor Aí o doutor Falou bem assim Doutor Josicrem Vamos fazer um mexer Porque de repente Talvez ele não arranque um dente em meu não Mas se ele deixar meio bambu Já está bom Está precisando Olha o tamanho desse dente Diz que eu queria usar aparelho Tem que usar mesmo, senhoria Aí ela pegou Falou bem assim para o doutor Ó, por favor Arranque o dente Logo, rápido Sem anestesia Uai Mas a senhora não vai querer Que aplique anestesia? Não, não Pode arrancar o dente Sem anestesia Sem nada Eu quero que arranque rápido Aí o dentista O doutor Josicrem Olhou para ela e falou Pois não, senhorita Onde é que é o dente Que está doendo da senhora? Ela falou bem assim É no meu marido Se fosse dela Ela queria anestesia Ai, ai, caralho Você mesmo Ele não pode interromper A pele é de uma pessoa E ela fica nervosa Agora eu vou falar para você Eu estou com uma lista De gente feia Para mostrar hoje Sério? Só para você ver Como é que você é bonito Opa Você não está na lista Olha aí Que coisa boa Um 5 mais feio Cadê, Zélia? Mostra para mim Atenção Solta aí Se eu não presta Just surrender yourself to the rhythm Ah, 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 ah Ah, 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 ah See the world behind you See the world behind you Anytime, anywhere Help me on famous radio See the world behind you Leave the world behind you Tonight's gonna be a good, good night I feel it That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good, good night I feel it That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good night Você viu? O primeiro lugar que acaba de desembolsado O louco, meu Ai, 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 caramba Fazer que nem um bostão agora, senhorinha O louco, meu Pura, que cacepada Meu Deus O que é que é que eu vou fazer? Eu e o Tico-Tico na lista O primeiro e o segundo Maguei Ele também Não, Zé Orelha Na verdade, o primeiro e o segundo lugar É o primeiro lugar é o Tico-Tico É É o mais feio O segundo lugar Vem para Zé Orelha O menos feio Dessa lista dos cinco aí Eu acho que vocês dois Deveriam ocupar o primeiro e o segundo lugar Porque Ô, dois cabrinhos feios Vocês dois, viu? É, vocês zoam comigo Eu não posso zoar com vocês, né? Vocês são engraçadinhos também Tá, vai brincando Olha, Péricles e Culto Imobiliária É a imobiliária dos bons e grandes negócios Você quer comprar, quer vender Procure a Péricles e Culto Imobiliária Lá você encontra o site Nesse endereço tem todas as novidades Que sempre está sendo atualizado Tem os telefones para você ligar e falar com a equipe Agora, se você quiser fazer uma visita Tomar um café, né? Aquele chazinho, aquela água É na 6 de maio Subesquina com a Marechão Rondon No centro de Giparaná Ali você encontra a Péricles e Culto Imobiliária Aqui tem Péricles e Culto Ali também tem Péricles e Culto Ali tem Péricles e Culto Ah, aqui tem Péricles e Culto Opa, aqui também tem Péricles e Culto Em toda a cidade A Péricles e Culto Imobiliário Está presente nos melhores imóveis de Giparaná Com uma equipe treinada e qualificada para melhor atendê-lo A Péricles e Culto garante tranquilidade Segurança e agilidade na hora de comprar ou vender os seus imóveis Péricles e Culto Imobiliário A imobiliária dos bons negócios Rua 6 de maio, número 1386 Telefone 3421 6862 e 9253 1279 Bons negócios Bons negócios? Ó, é com a Péricles e Culto Imobiliárias Alugar ou vender? Péricles e Culto Imobiliária Quer comprar? Péricles e Culto Imobiliária E agora tem o Veneza Residencial Que é um lugar privilegiado Lá em frente com o anel viário Um local realmente que vale a pena você investir, hein? E a Péricles e Culto Imobiliária tem todas as informações Para vender para você os melhores terrenos Lá do Residencial Veneza Péricles e Culto Imobiliária A imobiliária dos bons e grandes negócios Prefeitura está realizando o bloqueteamento da Avenida 2 de Abril com a Monte Castelo Um local que a comunidade sempre solicitou E era um local com acesso complicado E agora estão fazendo Nós aqui, assim, somos imparciais democráticos Criticamos quando não faz Mas quando faz também, nós temos que mostrar Porque este é o nosso lema A imparcialidade acima de tudo E a democracia Vamos mostrar porque o Anderson Gonçalves Esteve lá para conferir como anda Esse trabalho da Prefeitura Na 2 de Abril com a Monte Castelo Cláudio, após a aquisição De novos equipamentos Novos maquinários A Secretaria de Obras vem recuperando Algumas ruas do município de Paraná E aqui, no bairro Jardim dos Migrantes Também no bairro Presidencial Não tem sido diferente Aqui onde nós estamos, na avenida 2 de Abril Com a Monte Castelo Onde começou na última semana O trabalho do bloqueteamento Além da rua da avenida 2 de Abril Serão contempladas com esse benefício Também a rua São Cristóvão E também a rua Rio Branco Aqui no bairro Jardim dos Migrantes E também no Presidencial O valor da obra estipulada aí Aproximadamente 2 milhões de reais Ou seja, 1 milhão e 700 mil Aproximadamente Para essas 3 ruas Que serão beneficiadas agora Com o bloqueteamento Então, portanto, o programa Boca do Povo Trazendo a informação E registrando mais esse fato E trazendo aí a informação A nossa população E aí tem gente que assiste A uma matéria como essa Que o Anderson foi lá registrar E fala, ah, mas só mostra Os trabalhos da Prefeitura Mas nós aqui também criticamos Constantemente neste programa Tem gente reclamando de ruas esburacadas Tem gente reclamando De problemas da CAERD Tem gente reclamando Da saúde pública Da educação E nós mostramos Agora também quando faz Nós temos que mostrar Porque é assim Que o jornalismo sério se pauta E é assim que nós Procuramos fazer neste programa Mostrar quando está errado Aí nós criticamos Mas também quando faz Nós temos que mostrar Já fizemos isso várias vezes Com vários pontos aqui em Jiparaná E vamos continuar mostrando Agora neste momento A Prefeitura está fazendo A limpeza na cidade O bairro, por exemplo O Jorge Teixeira Nós já mostramos aqui Várias matérias reclamando Inclusive o Bruno Que é morador lá do Jorge Teixeira Não ligou mais, né? Porque lá o bairro deve estar bacana Eu acredito que deve estar Porque fizeram trabalho de limpeza Recuperação das ruas Porque estava intransitável Coisa realmente feia Ali na T8 também No bairro Riachuelo Divisa com São Pedro Também tem uma rua ali Que foi feita Essa rua T8 Foi feito um trabalho de drenagem São serviços inéditos em Jiparaná Colocaram um tipo de uma lona E permeabilizante Para poder depois colocar Bloqueteamento e o asfalto Isso aí ninguém nunca fez em Jiparaná É um trabalho inédito É o que? Para solucionar definitivamente Alguns problemas sérios Em algumas ruas de Jiparaná E isso nós mostramos Porque a gente mostra o antes E mostra o depois E vamos continuar mostrando Porque é assim que nós trabalhamos Belo Prato Restaurante No centro de Jiparaná Na rua Júlio Guerra Ao lado da Secretaria de Saúde Você encontra o restaurante completo Lá você vai encontrar Atendimento e sabor com qualidade Lá você encontra 15 variedades de carnes No churrasco mais completo E é claro gente Também o buffet com variedades Todo dia tem um prato especial Um prato diferente Você vai lá Vai se servir à vontade Com o melhor preço de Jiparaná A sobremesa é por conta da casa Belo Prato Restaurante Lá você encontra No centro de Jiparaná Sempre o melhor para o seu apetite Belo Prato Restaurante Atendimento e sabor com qualidade Sempre com o menor preço Cardápio delicioso e variado Acompanhado de churrasco Com mais de 15 tipos de carnes Além de sobremesa Por conta da casa Disque Marmitex 3423-8868 Belo Prato Restaurante Atendimento e sabor com qualidade Rua Júlio Guerra Centro Ao lado da Secretaria de Saúde Dá gosto né? Dá água na boca Então já se programa aí Hoje procura lá o Belo Prato Restaurante Servindo as delícias Variedade no buffet Para você e toda a sua família E é claro diz que entrega Marmitex no seu endereço Na hora Belo Prato Restaurante Sabor e atendimento com qualidade No centro de Jiparaná Ali ao lado da Secretaria Estadual de Saúde Olha nos próximos dias Jiparaná vai ganhar novos semáforos E já está causando aí Uma certa euforia O pessoal está comentando sobre isso Será que não vai ser muito a sinalização? Será que não vai parar o trânsito? E aí o Anderson Gonçalves Procurou o Walter Leitão Que é diretor de trânsito da MTU Para ele falar a respeito dessa programação Desses investimentos E também sobre esse boato O povo está começando a comentar Mas vamos aguardar Vamos esperar primeiro a instalação Para depois a gente verificar Se vai funcionar ou não Vamos acompanhar essa matéria Muito bem Cláudio Moraes Vários semáforos estão sendo instalados Em vários pontos do município de Paraná Para muitos estão trazendo os benefícios Para outros trazem malefícios O importante é que esses semáforos Estão sendo instalados Para que realmente venham diminuir Os números de acidentes aqui em Jiparaná Que tem sido assustador E olha O pior Tem sido com vítimas fatais E isso realmente tem preocupado A população E também o poder público de Jiparaná E com isso Novos semáforos Como eu falei Está sendo instalado Em vários pontos do município E nós do programa Boca do Povo Trazendo todas essas informações Para você A partir de agora Aqui no programa Boca do Povo Finalmente estamos chegando Na fase final Da instalação dos semáforos Aqui no perímetro urbano Da nossa cidade É importante A instalação desses Novos semáforos Porém Sempre tem Os prós E os contras Mas isso Lembrando que É para um trânsito Mais seguro Para que realmente A população seja beneficiada Em toda cidade Ninguém gosta De ficar parado A nossa cidade Não seria diferente Né Anderson Mas o que a gente Sempre fala E repete É que a colocação Do semáforo No cruzamento É para dar maior segurança É muito salégua Que vão ficar parados Mas ele já para mesmo Quando alguém está passando No cruzamento Alguém tem que parar Então vai continuar Nessa mesma situação Só que agora vai ter Um ordenamento Agora não vai ser mais Quando alguém vai achar Que pode passar Ele agora vai passar Com segurança Porque ele vai ter Uma indicação Luminosa De que o semáforo Vai estar aberto Para ele Então isso daí Vai aumentar A segurança Nesse local E diminuir Com certeza O número de acidentes Só as palestras Para conscientizar Realmente A gente vê Pelos números Que não surtiu Efeito E realmente Há necessidade De semáforos Também para uma segurança Maior dos pedestres Exatamente Você vê Anderson Que mesmo não tendo Palestras A MTU O hospital municipal A polícia rodoviária A polícia militar O DETRAN O corpo de bombeiros Enfim Todos os órgãos Que estão envolvidos Nessa área Cada vez mais Colocando seus servidores Para fazer palestra Afim de sensibilizar as pessoas Mas infelizmente Há necessidade De outras maneiras De se segurar o trânsito E uma delas É a colocação do semáforo Porque com o semáforo instalado O próprio pedestre Tem mais segurança Para atravessar Hoje pensa-se muito em carro E pensa-se pouco em pedestre Nossa vida E principalmente É para o pedestre Para o ser humano Que não nasceu Sobre rodas O ser humano Nasceu com suas pernas Então ele Na maior parte do tempo Ele é pedestre Mesmo nós condutores Na maior parte do tempo Nós somos pedestres Então temos que respeitar A sinalização Então aquela dica Para quem realmente Tem os horários Que sai um pouco mais cedo Para quem realmente Ande dentro do permitido E com certeza Vai chegar no horário previsto Tem que se planejar Realmente conforme a cidade Vai crescendo Nós temos alguns benefícios E alguns malefícios E uma dessas situações É a colocação É o aumento do trânsito Então para que você Realmente possa chegar Mais tranquilo O que a gente informa O que a gente orienta É que se planeje Saia um pouco mais cedo Para que você possa Realmente chegar com tranquilidade Para que você não seja Obrigado a correr Conversar aqui com o Pedro Pedro, o que você acha Da instalação Desses novos semáforos? Trazer benefício Para os usuários Para a gente Que é mais segurança Para a população A gente tem comércio Na esquina E toda semana É dois, três acidentes Por imprudência Por pressa É importante Desacelerar um pouquinho Nesse quesito aí Que o pessoal Não tem limite mesmo Hoje em dia A falta de educação No trânsito É uma coisa tremenda Isso é uma maneira De impor um pouquinho Respeito Tentar moralizar Esse trânsito Que de Paraná cresceu E o nosso trânsito Ficou para trás Então as autoridades De trânsito agora Enxergaram Que de Paraná Precisa mesmo Moralizar isso Eu acho importante Olha, é melhor ter Do que não ter A questão do trânsito É muito séria Às vezes as pessoas Reclamam Que está tendo Muito sinal de trânsito E agora com esses semáforos Mas se é para melhorar Reduzindo o número De acidentes É bom É ótimo É melhor que tenha Bastante sinalização Do que não tenha nenhuma Antigamente De Paraná Tinha poucos semáforos A gente vê Que o alto índice De acidentes Que cresce cada vez mais E aí é ruim Para todo mundo Tanto para o pedestre Como para o motociclista Para o condutor Do veículo Agora Vamos aguardar Depois de instalar Tudo O funcionamento Eu acho que Acredito que a MTU Vai monitorar isso aí Para verificar Se realmente vai Eu acredito que vai cair Esse número de acidentes Porque a velocidade Exagerada É também Um dos fatores Que predomina Na hora de uma estatística De acidentes E agora Com a instalação Desse semáforos Em vários pontos De De Paraná A gente vai ficar Observando Para ver se realmente Vai reduzir Eu acredito que vai reduzir E precisa Porque olha A vida é mais importante Nesse trânsito Você que está acompanhando O programa Sabe que em De Paraná Tem uma indústria De elásticos Que é a indústria Iracema Ela produz aí Elásticos Esticadores de lona Para caminhões Para carretas Para você caminhoneiro Você que tem uma frota De caminhão Você que tem apenas Um caminhão Procure a Iracema Aqui em De Paraná Os telefones estão na tela Para você entrar em contato Você também Que procura Aqueles elásticos Para bagageiro de moto E bicicleta Olha A qualidade A resistência É impressionante Você que quer representar Também Os elásticos Iracemas Em De Paraná Você entra em contato Com o telefone Aqui em De Paraná A Portal Distribuidora Ela é representante exclusivo E você pode também Ser aí Um representante Na sua localidade Você entra em contato Fala com o Alan E com a equipe Da indústria Iracema Indústria de elásticos De Jiparaná Qualidade E resistência Para você Iracema Vamos para o intervalo Daqui a pouco Após o intervalo Tem aqui a reclamação De uma senhora Que não consegue Encaminhamento Para tratamento de saúde Será que é falta Da informação Ou será que é A burocracia Ou está realmente Dificultando Para essas pessoas Terem acesso A esses tratamentos Fora do município De Jiparaná Ela disse Que não encontra Solução Precisa de passagem Para viajar E nós Disponibilizamos A nossa equipe Para ouvi-la E também Para ir em busca Da solução Junto às autoridades Competentes Esta e outras informações Logo após o intervalo Produtos de limpeza Tem nome Jebel Em suas compras Escolha pela qualidade Água sanitária Jebel De 2 e 1 litro Desinfetante Jebel Escolha a fragrância De sua preferência Amaciante Jebel Suas roupas com maciez E muito mais aroma Linha de produtos Jebel No supermercado e mercearia Perto de você A VedaSol Tem a solução ideal Para melhorar os ambientes De sua casa ou empresa Com bom gosto E o menor preço Tudo em cortinas Persianas Toulos E uma grande variedade Em papéis de parede Solicite um orçamento 3422-8036 Se é diferente É VedaSol Rua Júlio Guerra 691 Centro Atrás do Jeivaldão A FAEL é uma faculdade Completa para você Sabe por quê? É a maior faculdade EAD do Brasil Já formou mais de 150 mil alunos Nos últimos 15 anos Oferece cursos de graduação Pós-graduação E profissionalizantes Faça graduação na FAEL Mensalidades a partir de 229 reais Não perca tempo Inscreva-se já no vestibular Acesse agora FAEL.edu.br E escolha o curso Que mais combina com você Ou ligue 34230723 Belo Prato Restaurante Atendimento e sabor com qualidade Sempre com o menor preço Cardápio delicioso e variado Acompanhado de churrasco Com mais de 15 tipos de carnes Além de sobremesa Por conta da casa Disque Marmitex 34238868 Belo Prato Restaurante Atendimento e sabor com qualidade Rua Júlio Guerra Centro Ao lado da Secretaria de Saúde Acreditar Participar Domingo a sua sorte O carro dos seus sonhos Pode virar realidade Nesse domingo No sorteio do Rondon Capiçu No quarto prêmio Tem um Cross Fox Zero quilômetro No valor de 50 mil reais Esse Cross Fox zerinho Pode ser seu Nesse domingo E ainda tem o terceiro O segundo O primeiro prêmio E os giros da sorte Rondon Capiçu Participe Ajude a Pai Brasil E boa sorte E o primeiro prêmio Música Tchau, tchau. Aqui tem Péricles e Couto. Ali também tem Péricles e Couto. Ali tem Péricles e Couto. Ah, aqui tem Péricles e Couto. Opa, aqui também tem Péricles e Couto. É em toda a cidade. A Péricles e Couto Imobiliário está presente nos melhores imóveis de Chipo Paraná, com uma equipe treinada e qualificada para melhor atendê-lo. A Péricles e Couto garante tranquilidade, segurança e agilidade na hora de comprar ou vender os seus imóveis. Péricles e Couto Imobiliário, a imobiliária dos bons negócios. Rua 6 de Maio, número 1386, telefone 3421-686 e 9253-1279. Piscicanalista Clínico Dr. José Lopes, especialista em tratamentos de doenças emocionais, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, neuroses, fobias, insônias, estresse, traumas, bullying, transtorno de personalidade. Atendimento com horário agendado na Clínica Harmonia. Ligue 8444-0724 ou 9251-1494. Rua Capitão Sílvio, 1275, bairro Dom Bosco, Chiparaná. Pensou em água e gás? Pensou na Qualigás? Ligou, chegou! 3423-3333 ou 3423-3334. Só na Qualigás você tem a certeza do conforto e qualidade folgais. Na compra de qualquer recarga, você ganha na hora duas peças de jogo de mesa. Qualigás, água e gás, rapidinho no seu endereço. Ligou, chegou! Qualigás, Rua Mato Grosso, 2639, bairro Dom Bosco. Vai tirar sua primeira habilitação? Vai fazer adição ou mudança de categoria da sua CNH? Precisa renovar sua habilitação? Então venha para a Autoescola Confiança. Você encontra instrutores capacitados para aulas práticas e teóricas, além de fazer cursos de atualização e reciclagem. É a única a fazer mudança na categoria C. Então não perca tempo. Venha para a Autoescola Confiança e tire a sua habilitação. Porque se for confiança, você pode confiar. Avenida Maringá, subesquena com T15, 3423-4095. E está todo mundo ligado no programa Boca do Povo. Obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando. A Luísio e a Meire, lá no São Pedro, né? Está acompanhando o programa aí. Muito obrigado. Também no Valparaíso tem o Pedro Henrique, que é filho do Valmir, juntamente com a Luciana, lá no Valparaíso. Obrigado pela audiência. Está ligado comigo no Riachuelo, a Sandra Cristina, juntamente aí com o seu filho, o... Como é que é aqui o nome dele? André? Eu acho que é André. André Luiz. Obrigado aí, André Luiz e a mamãe, acompanhando o nosso programa aí no Riachuelo. Obrigado a todos que acompanham, que mandam mensagem, que estão dizendo, olha, Claudio, estou na boca do povo, estou acompanhando o programa. Muito obrigado a todos vocês. Olha, a Autoescola Confiança, em Giparaná, é a autoescola que está com a super promoção. Fazendo a sua primeira habilitação, na hora você ganha a sua cartela da exposição. Não é sorteio, gente. É na hora. Fez a matrícula, toma a cartela. E você concorre, não é, a todos os veículos que são sorteados, você assiste os shows e, claro, sabendo que está fazendo a primeira habilitação com a autoescola que você realmente pode confiar. Por quê? Porque tem uma equipe capacitada, porque tem estrutura. E, é claro, oferece a você credibilidade. Autoescola Confiança. Nesta, você pode confiar. Ei, você que vai tirar a primeira habilitação, você pode curtir as oito noites da Espojipa por conta da Autoescola Confiança. Na Autoescola Confiança, você faz a sua matrícula e ganha na hora a cartela da Espojipa. Não é sorteio. Fez a sua matrícula, ganha na hora a sua cartela. Então corra, porque aqui na Confiança é você com habilitação e cartela na mão. Se é confiança, você pode confiar. Maringá, subesquina com a T15, bairro Nova Brasília. É na hora, hein, gente. Fez a matrícula da primeira habilitação, cartela na mão. É a Espojipa 2014 que você vai ser bancado pela Autoescola Confiança. Nesta, você pode confiar. Vamos com a caixa premiada que está dando 300 reais para quem acertar. E o pessoal está ligando, está mandando mensagem. E a dica é saúde. Primeira palavra em cima, 12 letras. A de baixo, quantas letras? Hã? 19 letras. Agora, vou ter que revelar uma letra, né? Vou ter que revelar. Eu tenho que revelar. Atenção que eu vou revelar mais uma letra. Embaixo tem a letra A. Embaixo tem a letra A. E eu pergunto, será, gente? Será que tem a letra que eu vou falar? Hã? Tem... Será que tem? Será que tem? Tem a letra... Deixa eu ver aqui. Qual a letra? Tem a letra L? Hã? Tem a letra L? Rapaz, tem a letra L. Então, já está revelada mais uma letra. Hã? Mais uma letra. Já está facilitando. Claro, eu quero ajudar você a ganhar esses 300 pila. Agora, pode acumular até 1.200. Aproveita que eu revelei mais uma. Então, manda a sua mensagem dizendo o que tem na caixa premiada. Se você não acertar, não tem problema. Você precisa de dinheiro? Então, vai na Crede Fácil. Na Marechal Rondon, frente à Caixa Econômica, no centro de Giparaná. Você encontra a Crede Fácil. A equipe está lá. Suzy, a Eliane, a Adriana. Preparadas para lhe oferecer o melhor. Não é você que é aposentado, pensionista. Procure a equipe da Crede Fácil. Credibilidade, transparência, acima de tudo, você vai encontrar na Crede Fácil. Não tem burocracia, não tem consulta à SPC e Serasa. É facilidade, porque é agilidade na liberação do seu crédito. Ligue, entre em contato com a Crede Fácil, porque lá é dinheiro fácil, fácil. E aqui no programa, é a caixa premiada que pode lhe dar hoje 300 reais. Se ninguém acertar, vai para 350 reais e vai acumulando. Pode chegar até 1.200 reais. Tudo isso, a Crede Fácil é a nossa patrocinadora da caixa premiada do programa Boca do Povo. Quero cumprimentar aqui também o seu Josias acompanhando a gente com a sua esposa, a dona Maria... Eu não entendi o sobrenome aqui não, viu? É, parece que é... Eu não entendi, é a dona Maria, o seu Josias. Ele sabe, né? Está acompanhando a gente. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Também acompanha a gente a Vânia. Alô, dona Vânia. Obrigado, Vânia. Juntamente com o seu esposo, o Silas. Muito obrigado pelo carinho da audiência. É o pessoal que acompanha a gente lá no Habitar Brasil. Obrigado aí, a grande audiência no Habitar Brasil. No São Cristóvão, está lá o Cássio, está o Roberto, o Carlos Moraes, a Cláudia. Muito obrigado aí também a Rogéria, o Anderson. Todo o pessoal acompanhando a gente no São Cristóvão. Obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês. Olha, a Central Saúde é a solução para você e sua família. Pagando R$ 69,90 por mês, você e toda a sua família tem acesso a uma grande rede credenciada com descontos especiais. Consultas médicas, procedimentos médicos, remédios em farmácias. Você vai ter aí também uma grande rede para bem-estar e saúde da sua família com descontos que podem chegar até 90%. Faça já a sua adesão. Não tem prazo de carência nem idade. É na hora. R$ 69,90 por mês, você já tem acesso a toda a rede de descontos que a Central Saúde oferece pra você. Aqui na Central Saúde, você não adquire um plano de saúde. Você ganha qualidade de vida para você e toda a sua família. Central Saúde não é plano de saúde. É saúde que cabe no seu bolso. É a Central Saúde, é saúde que cabe no seu bolso. E você que quer ser parceiro, colaborador da Central Saúde, você pode ganhar dinheiro, tá? Pode ser aí um grande parceiro. Entre em contato com a equipe da Central Saúde e diga, olha, eu quero saber mais informações de como ganhar dinheiro com a Central Saúde. E você vai ser um parceirão da equipe da Central Saúde em Giparaná. Fica ali na Transcontinental, subesquina com a Vila Gran Cabrita, que é a Clóvis Arraes. Frente a Cefim, você encontra a Central Saúde, saúde que cabe no seu bolso. Falando em saúde, é o caso aqui da dona de casa que reclama que não consegue encaminhamento médico para tratamento de saúde fora do domicílio. E nós fomos ouvir essa senhora pra buscar, tentar buscar uma solução. Às vezes é a falta de informação. E nós, do jornalismo, temos essa missão de também auxiliar as pessoas nas suas dúvidas. Que às vezes elas não sabem como funciona o serviço de saúde. Talvez não seja esse caso. Mas nós fomos lá pelo menos pra ouvir essa senhora na sua reclamação. Acompanhe. Muito bem, Cláudio Moraes. Nós estamos aqui no bairro Jardim, Flórida, próximo da 94. E nós fomos solicitados aí pra que nós comparecêssemos aqui na residência da dona Elenice. A dona Elenice, uma senhora que sobrevive aí com as vendas do picolé. Ela vende aí diariamente. E hoje nós estamos vindo aqui pra receber, nós recebemos aí a solicitação pra ver o que a dona Elenice tem pra falar com a gente. Porque ela faz tratamento em Porto Velho. E desde o mês 2, ela tem ido a Porto Velho e só com essa renda que ela sobrevive da venda do picolé, ela tem sobrevivido na sua casa e também tem ido arcado com as passagens pra ir em Porto Velho. Segundo ela, ela tem procurado e até agora nenhuma resposta pra que ela possa ter uma ajuda aí dessas passagens pra continuar o seu tratamento que é feito todo mês em Porto Velho. Dona Elenice, então, portanto, a senhora tem procurado desde o mês 2 e até agora, se não fosse aí por esforço da senhora, a senhora não teria feito nenhum mês de tratamento, né? Aí eu já teria de bar da terra, né? Com certeza eu já tava de bar da terra, porque a gente corre atrás dessas passagens e eles dizem que não tem, nunca tem essas passagens. Eu já fui lá no SEMA, eu já fui lá na Secretaria de Saúde, eu já fui na Câmara Municipal, eu já liguei pra Ana Cristina e ela mandou eu pro Ministério Público. Eu não sei pra onde eu procurar mais, pedir socorro. E essas vendas de picolé não tá me ajudando. O dinheiro que eu faço é só pra ir pra Porto Velho, mas eu também tenho que comer, tenho que comer, lá tem gasto de motaxi. Eu não consigo ficar nas casas de apoio, que eu só vou sozinha, que eu não faço pra não poder levar um acompanhante. Então eu tô indo sozinha. Eu peço uma ajuda, os vereadores, cadê os vereadores, cadê o prefeito, nosso governador, aonde eles enfiaram essas passagens, que nós procuramos as passagens que nós temos por direito, por direito nós pagamos imposto, nós fazemos tudo. A eleição tá chegando, a eleição tá chegando, eles vão bater na nossa porta. Como é que eu vou receber eles? Eu não tenho como receber, porque eles não me ajudam. Eu vou ter que fazer outra biópsia pra eu poder ter certeza. Nem os médicos de lá não têm certeza se é câncer. Mas eu tô lutando, eu tô correndo atrás, porque eu tô vendo a humanidade morrendo com câncer. Eu tô vendo, então eu tô correndo. Só que o dinheiro de picolé não tá dando pra eu poder estar atrás. Então o único recurso é eu correr atrás dessas passagens. Agora eu quero saber aonde tá essas passagens, que a gente vai atrás e não acha. E aí a pessoa, como essa senhora, fica pulando de um lado pro outro, né? Vai pra um lado, dizem que não tem. Vai pro outro, fala que tá em falta. E aí vai procurando. E nós aqui da imprensa temos esta missão, como eu falei agora há pouco, no início da matéria, de buscar uma solução. Não estamos prometendo que vamos resolver, mas pelo menos nós vamos esclarecer. O Anderson Gonçalves já está com essa missão, viu Anderson? Nossa, segunda-feira vamos buscar as autoridades, porque alguém precisa trazer uma solução pra essa situação. Sabemos que tem um feriado prolongado aí, tá tudo de recesso, aproveitaram, já emendaram tudo. Segunda-feira vamos buscar a solução pra senhora. Não sei se a resposta vai ser positiva ou negativa. Talvez realmente tá em falta, não é? De passagem, alguma coisa eu digo que a resposta vai vir. Seja positiva ou negativa. Nós vamos buscar as autoridades. Na Secretaria da Ciência Social, na Secretaria de Saúde, e vamos até o Ministério Público, mas nós vamos trazer solução pra essa senhora aí de alguma maneira. Essa é a missão nossa aqui do programa Boca do Pouco. Pelo menos buscar a solução. E isso nós estamos garantindo. Já tô aqui solicitando pro Anderson Gonçalves já entrar em contato pra ver se nós conseguimos resolver o problema dessa senhora. A pessoa já tá com problema de saúde. Já precisa buscar uma solução. Já está debilitada, já está cansada, já está com as suas forças esgotadas. Psicológico já fica abalado. E ainda quando busca a saúde pública, fica esse manda pra lá, manda pra cá, a pessoa fica igual bola de ping-pong. Ficam mandando pra lá e pra cá. Vamos tentar fazer o elo de solução para o caso dessa senhora aí. Se Deus quiser, nós vamos conseguir encontrar a solução pra esse caso. Duartisson, um som de louvor a Deus. É a loja mais completa de Jiparaná e região. A loja que tem aí uma sessão completa de confecções. Roupa para as mulheres, cintos, acessórios. Olha, o melhor da moda. Pro homem também. Gravata, paletó, calças, camisetas. Você encontra na Duartisson. Aí vai pra sessão de artigos de presente. Canecas, você vai encontrar acessórios. São várias, são uma grande variedade de opções pra você presentear. Agora você vai querer também instrumentos musicais? Aí você encontra uma sessão completa. Baterias, guitarras, violões, teclados, saxofone, instrumento de sopro. Você encontra na Duartisson. Caixas de som pra você equipar a sua igreja. Mesas. Você tem tudo em acessórios para equipamentos de som. É lá na Duartisson. A loja mais completa de Jiparaná e região em dois endereços, tá? Na T7, entre Brasil e Manoel Franco e também frente à estação rodoviária. E uma loja em Cacual. A Duartisson é um som de louvor a Deus. Já completou 17 anos prestando esse serviço para a comunidade evangélica de Jiparaná. Duartisson, o som de louvor a Deus. Qualigás. Ligou, chegou. É na hora. Telefone tá na tela. Você liga, a equipe leva no seu endereço. Água e gás. Rapidinho. Pensou em água e gás? Pensou na Qualigás. Ligou, chegou. 34 23 33 33 ou 34 23 33 34. Só na Qualigás você tem a certeza do conforto e qualidade for gás. Na compra de qualquer recarga você ganha na hora duas peças de jogo de mesa. Qualigás. Água e gás. Rapidinho no seu endereço. Ligou, chegou. Qualigás. Rua Mato Grosso 2639. Bairro Dom Bosco. Este é o lema da Qualigás. Ligou, chegou. 34 23 33 33 e 33 34. Qualigás. Na Mato Grosso, no bairro Dom Bosco. Mas atende toda a cidade de Jiparaná. É a Qualigás. Oi, gente. Neste domingo tem um super prêmio, hein? Crossfox. É o sonho de muita gente. É o seu sonho também? Então o que você está fazendo para que esse sonho se realize? Já comprou o seu título de capitalização? Ah, comprou. Parabéns. Boa sorte. A você aí não comprou ainda? O que está esperando? São vários pontos espalhados por Jiparaná e vendem o Rondon Capsul. Quando você compra o seu título, você também acredita nas APAES. Você está dando um voto de confiança para esse trabalho que eles fazem com muita seriedade. E o Rondon Capsul, através da Aplube, destina parte de cada título de capitalização para que esse trabalho venha a ser continuado. Invista nos seus sonhos. Acredite na sua sorte. Domingo, o sorteio pode bater na sua porta essa sorte. E você ganhar um Crossfox. Acreditar, participar, domingo a sua sorte. O carro dos seus sonhos pode virar realidade nesse domingo, no sorteio do Rondon Capsul. No quarto prêmio tem um Crossfox zero quilômetro, no valor de 50 mil reais. Esse Crossfox zerinho pode ser seu nesse domingo. E ainda tem o terceiro, o segundo, o primeiro prêmio e os giros da sorte. Rondon Capsul. Participe, ajude a APAE Brasil e boa sorte. Que tal um carrão desse na garagem e ainda tem os giros da sorte? Meu amigo, compre o seu título Rondon Capsul. Acredite, a sorte pode bater na sua porta nesse domingo. Estamos chegando ao final do nosso programa. Agradecendo durante toda essa semana que você esteve conosco. Muito obrigado a todos vocês. Segunda-feira, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um programa Boca do Povo. Muito obrigado a você, toda a família de Paranaense. A você que acompanha pelo YouTube. Obrigado pelo carinho. Vem aí a nossa mensagem do dia. Uma filha se queixou ao seu pai sobre sua vida e de como as coisas estavam difíceis para ela. Ela já não sabia mais o que fazer e queria desistir. Estava cansada de lutar e combater na vida. Parecia que assim que um problema estava resolvido, outro surgia. Seu pai, um chefe, levou ela até a cozinha. Encheu três panelas com água. Colocou cada uma delas em um fogo alto. Logo as panelas começavam a ferver. Numa, ele colocou cenouras. Noutra, colocou ovos. E na última, pó de café. Deixou que tudo fervesse sem dizer uma palavra. A filha deu um suspiro. Esperou impacientemente, imaginando o que ele estaria fazendo. Cerca de vinte minutos depois, ele apagou as bocas de gás. Pescou as cenouras e colocou-as numa tigela. Retirou os ovos e colocou-os em outra tigela. Então, pegou o café com uma concha e colocou numa xícara. Virando-se para ela, perguntou. Querida, o que você está vendo? Ela respondeu. Cenouras, ovos e café, papai. Ele trouxe-a para mais perto e pediu-lhe para experimentar as cenouras. Ela obedeceu e notou que as cenouras estavam macias. Então, pediu que pegasse um ovo e o quebrasse. Ela obedeceu. E depois de retirar a casca, verificou que o ovo endurecera com a fervura. Finalmente, ele pediu que ela tomasse um gole de café. Ela sorriu ao provar seu aroma delicioso. Ela perguntou humildemente. Papai, o que significa tudo isso? Ele explicou que cada um deles havia enfrentado a mesma diversidade. Água fervendo. Mas que cada um reagiu de maneira diferente. A cenoura entrou forte, firme e inflexível. Mas depois de ter sido submetida à água fervendo, ela amoleceu e se tornou frágil. Os ovos eram frágeis. Sua casca fina havia protegido o líquido interior. Mas depois de terem sido colocados na água fervendo, seu interior se tornou mais rígido. O pó de café, contudo, era incomparável. Quando a diversidade bate à sua porta, como você responde? Você é uma cenoura, um ovo ou é um pó de café? Independente de sua resposta, saiba que a presença de Deus em nosso viver pode fazer a grande diferença. Ele nos fortalece e pode mudar a nossa estrutura, nos fazendo fortes para vencer os maiores desafios que a vida nos impõe. Basta você acreditar e se submeter ao poder de Deus. E em cada circunstância, você vai notar que a reação de Deus é que faz a diferença no seu viver. E em cada circunstância, você vai notar que a reação de Deus é que faz a diferença no seu viver.